Estou de volta aqui no canal, o canal esse que ficou parado durante uns dias, vocês talvez tenham notado, não teve vídeo na semana passada, também teve algumas reprises, isso foi porque nos últimos dias a minha vida tá bem atribulada, tenho feito muitas coisas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, coisas que eu tô tendo que lidar paralelamente, inclusive projetos que eu tô cuidando paralelamente, eu tô trabalhando pra TV Cultura, tem coisa boa que vai vir por aí, que eu não vou anunciar ainda, mas eu espero em breve poder tá fazendo um anúncio pra vocês, e tô tentando fazer o meu possível pra dar conta de tudo, eu sei que nem sempre eu dou conta, né, tem por exemplo coisa que eu prometo entregar e acabo atrasando, quem tá acompanhando o audiolivro do Curtiço lá nas plataformas sabe disso, eu tô meio irregular nas publicações, eu agradeço demais a paciência de vocês, mas eu juro que eu tô tentando o meu melhor pra fazer tudo, e hoje eu venho aqui fazer a lista de desejos deste mês de outubro, que é o meu quadro de recebidos, e eu também aproveito pra anunciar qual vai ser o livro que eu vou sortear para os padrinhos e as madrinhas, porque vocês sabem, eu mudei um pouquinho o sistema de recompensas dos padrinhos e madrinhas, agora todo mundo que colabora a partir de certo valor, vai concorrer a estes sorteios mensais, e dependendo até se você colaborar acima, né, tem umas categorias lá, você não só participa do sorteio, mas também você recebe livros em casa uma ou duas vezes por ano, então assim, teve gente que me escreveu dizendo, eu não recebi nada ainda, mas é porque eu mudei esse sistema de recompensas, antes eu não fazia isso, então eu vou começar a entregar os livros e pedir os endereços em duas ocasiões, a próxima será em dezembro, depois eu vou fazer em julho também, então aguarde caso você não tenha recebido nada, vai ser em dezembro, tá bom? Isso se você for padrinho que recebe esse tipo de recompensa, então pra entender quais são os níveis de colaboração e as recompensas correspondentes, entre na minha campanha no padrinho, o endereço tá aparecendo aqui embaixo. E hoje eu vou anunciar qual vai ser o livro, se você quiser ainda concorrer, torne-se um padrinho ou uma madrinha, dá tempo, porque eu só vou fazer o sorteio na semana que vem, então tem uns dias aí pra você se tornar colaborador do canal e me ajudar a manter esse projeto. O livro vai ser esse daqui, ó, olha que livraço, isso aqui é um presente mesmo, algumas pessoas até repararam no mês passado que o livro estava na pilha, né, da última lista de desejos e eu tinha pulado, de fato, tava distraída, eu pulei o Jenner, mas agora ele está aqui, eu vou mostrar, é uma das novas edições da editora antofágica, capa dura, super bem trabalhada, um negócio assim, eu não cheguei a consultar o preço, mas eu suspeito que o valor de capa esteja mais de 100 reais nas livrarias, porque é um livro realmente muito luxuoso e ainda de tamanho grande, eu imagino que não deve sair barato isso aqui se você for comprar novinho na livraria, é um clássico de Charlotte Brontë, uma das irmãs Brontë, se eu não me engano ela é a mais velha e esse é um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, é um grande clássico da literatura vitoriana da Grã-Bretanha e traz essa personagem fascinante que é Jenner, uma moça órfã que vai trabalhar, bom, depois de passar por um orfanato, de sofrer ali as agruras da infância que tanto aparecem nos romances vitorianos, ela, adulta, se torna uma governanta numa mansão bem sinistra, com um patrão muito, muito, muito sinistro, então o livro tem toques de romantismo gótico, tem um mistério muito grande que vai ser revelado para ela nesta mansão e é um livro apaixonante, eu gosto demais, se você não assistiu minha resenha, dá um pulo lá que vale a pena. Tem também, se você olhar aqui atrás, nessa faixinha, tem sempre um QR Code na parte de dentro que dá acesso a uma videoaula no YouTube, nessa edição da Jenner, a videoaula é de Marcela Santos Brigida, doutora em literatura inglesa pela UERJ, e essas videoaulas que a Antofagica tem feito são bem legais, às vezes é mais de um vídeo, um vídeo para você assistir antes de ler e um vídeo para você assistir depois do fim da leitura, então realmente é muito legal, vale a pena. Esse é o livro que eu queria mostrar e esse vai ser o livro que eu vou sortear para o padrinho ou a madrinha, ganhar o sorteio, então participe, entra lá no padrinho para descobrir como você pode se tornar um apoiador. Bom, continuando ainda no tema da Antofagica, agora eles lançaram um segundo selo dentro da editora com a linha de livros de bolso, porque estes daqui são, como eu já disse, muito caros, mas agora eles estão fazendo também uma linha de livros econômicos, livros de bolso, e está saindo agora o Morro dos Ventos Vivantes da irmã da Charlotte Brontë, que é a Emily Brontë, e esse é o livro mais conhecido dessa outra irmã, e a edição é mais simples, ela não tem ilustrações, mas ela tem a mesma tradução da editora, na edição chique, e tem a página amarelinha, para quem quer saber, aquela coisa da leitura confortável. Até separei aqui para vocês verem a coleçãozinha deles do selo Nano de livros de bolso, isso está crescendo, né? Eu tenho quase a coleção completa, que foi lançada até agora, exceto o exemplar número 3, que é o Dom Casmurro, que eles me mandaram, mas a Capitu mastigou a capa, então eu acabei jogando fora. Não era o caso de guardar, mas eu tenho quase a coleçãozinha completa, e eu gosto muito desses livros de bolso. Tenho vários, tem outras editoras, eu gosto da Companhia de Bolso, eu gosto da LPM, acho muito prático. Bom, prosseguindo aqui com outras editoras, a Aleph me mandou esse pequeno box com dois livrinhos de Isaac Asimov, que é autor de ficção científica super prestigiado, autor de O Robô, por exemplo, entre outros livros muito importantes. E aqui nós temos, ó só, dois livrinhos em capa dura, um é O Homem Bicentenário e o outro é O Cair da Noite. O Homem Bicentenário, algumas pessoas vão reconhecer a adaptação para o cinema, um filme interpretado pelo Robin Williams, finado Robin Williams, saudoso, grande ator. Eu me pergunto se os jovens hoje em dia sabem da importância de Robin Williams. E eu não sabia que havia um texto de Asimov chamado O Homem Bicentenário. Pelo que eu tô vendo aqui, ele não passa de um conto, ó, porque ele tem as letras bem grandes, então deve ser uma coisa que a gente lê de uma... de um fôlego só, numa sentada. E é uma história bem bonitinha mesmo, bom, se for igual ao filme que eu assisti, é a história de um robô androide, né, antropomórfico, que vai atravessando os anos, né, ele serve uma família como empregado doméstico, e conforme a tecnologia vai melhorando e as gerações da família vão passando, o robô vai recebendo vários ajustes até se tornar cada vez mais e mais e mais parecido com o ser humano. E temos aqui também O Cair da Noite, que também me parece ser um conto, pelo tamanho das letras, parece ser uma coisa que a gente lê muito rapidinho. Não tem um texto muito grande aqui atrás, e eu não sei do que se trata, mas eu vou ler pra vocês. E nesse momento as almas dos homens o deixaram, e seus corpos abandonados se tornaram mesmo como feras, sim, mesmo como bestas da vastidão selvagem, de modo que, pelas ruas escuras da cidade de Lagesh, espreitavam com gritos ferozes. É só um trechinho do conto, mas não dá pra ter muita noção da sinopse. Mas aqui estamos, eu aposto que se eles escolheram estes dois contos é porque eles são bem emblemáticos, bem conhecidos da produção do Isaac Asimov, ou Isaac Asimov. E é vendido assim nessa caixinha com estes dois livrinhos em capa dura. E junto veio marcadores magnéticos, né? Estes dois aqui, eu imagino que venha dentro da caixinha, não só como material de divulgação, mas também pro pessoal que compra o livro novinho na livraria. E continuando aqui com os livros recebidos, na verdade esses dois não foram recebidos, foram comprados. Algumas semanas atrás eu fui gravar uma publi pra estante virtual, e a ideia era falar de compra de livros usados, valorização dos livros usados, então eu achei que seria legal ir a um sebo, gravar algumas coisinhas lá. E eu aproveitei e comprei de fato dois livros que eu encontrei nesse sebo. O contemporâneo é o Bernard Schlink, um autor alemão, que estourou no mundo inteiro com esse romance aqui, O Leitor, que também se tornou muito conhecido por causa da adaptação pro cinema. E aqui a gente tem umas fotos que foram extraídas do filme. Ele foi interpretado pela Kate Winslet, e eu não sei o nome do ator que faz o rapaz quando jovem, mas quando ele fica mais velho, ele é interpretado pelo Ralph Fiennes, Fiennes, não sei bem como fala o nome dele. E é uma história bem tocante, assim, bem controversa, sobre uma paixão que um rapaz muito jovem tem por uma mulher mais velha lá na Alemanha, e aquela coisa de descobrir a sexualidade com uma mulher mais velha, ele se apaixona perdidamente por ela. Mas depois que passam os anos, ele descobre, ele perde contato com essa mulher, e ele acaba descobrindo que ela tem um segredo, ela tem um passado muito, 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 muito chocante. Essa mulher fez coisas muito terríveis na vida dela, e ele só vai descobrir isso mais tarde, e vai se envolver ainda mais com a história dela. Não vou contar os detalhes, porque seria spoiler, não vale a pena, né? Até se você for ler aqui atrás na sinopse, está explicando tudo, mas por que contar tudo? É muito mais legal a gente começar a ler sem saber de nada, né? Vendo só a história de amor que começa assim, então, cheia de inocência, e de repente a gente se choca com o segredo que ele descobre, do mesmo jeito que o personagem se choca. Eu não sei por que as editoras colocam tanta informação atrás, mas enfim, o leitor é uma história muito bonita, e esse livro foi best-seller mundialmente. O outro livro que eu comprei lá no Sebo foi um livro de Vitor Hugo, O Homem que Ri, nessa edição bem bonita da editora Martine Claret. Eu não conhecia esse título do Vitor Hugo, mas, bom, é Vitor Hugo, né? A gente sempre fica curioso. Vou ler aqui atrás pra vocês as informações que tem na contracapa. Em O Homem que Ri, o leitor depara-se com a infância do pequeno Gwyn Plaine. Na Inglaterra, de fins do século XVII. Os compra-chicos, traficantes de crianças, mutilam o menino órfão, transformando-o em um monstro, quando lhe cortam os dois lados da boca, fazendo dele uma figura disforme, com o propósito de torná-lo uma atração nas feiras e circos, abandonando-o à própria sorte. Ou seja, a DC Comics não inventou nada quando criou o personagem do Coringa, que também tem os dois cortes aqui, na lateral da boca, pra simular um riso maníaco. Eles não inventaram nada! Vitor Hugo escreveu isso aqui no século XIX. E, bom, eu fiquei bem, bem, bem curiosa. Parece ser uma coisa, assim, bem... melodramática. Vitor Hugo, pra quem já leu outros textos dele, sabe que ele não poupa a caneta dele pra transmitir muita emoção, muitas cenas comoventes, muita crítica social. E ele tem também um toque de romancista histórico, né? Tanto que ele volta ao passado, ele foi um autor do século XIX, só que aqui ele tá escrevendo sobre o século XVII, os anos 1600. É isso, O Homem que Ri. Eu não conhecia esse título e fiquei muito feliz de ter encontrado essa preciosidade no Sebo. Aliás, falando em Sebo, falando em livros usados, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, como eu sempre faço, os links pra vocês encontrarem esses livros, tanto usados, né, na estante virtual, quanto suas versões novas. E aí eu deixo o link aqui embaixo também, eu coloco a opção da Amazon, caso vocês queiram comprar na Amazon. Cada um compra um de preferir, né? Mas algumas coisas que já estão esgotadas, fora de catálogo, a gente só consegue comprar usado. Prosseguindo aqui com outros livros, vou mostrar coisas da Companhia das Letras. Primeiro, este quarto aberto, de Tobias Carvalho, autor brasileiro. Relacionamentos abertos, aplicativos de paquera, exposição em redes sociais. Para os jovens de vinte e poucos anos, as opções de encontros amorosos e sexuais se multiplicam ao infinito. E Tobias Carvalho registra com primor literário essa revolução cotidiana. Narrado por um jovem gay introvertido, que à noite vira uma drag queen exuberante, envolvido num quarteto amoroso, cujo desenrolar é tão atraente quanto imprevisível, quarto aberto, explora diferentes caminhos na busca por relacionamentos sinceros e que façam sentido em uma época em que tudo é possível. Parece uma coisa assim, bem contemporânea e bem geração Z, né? jovens de vinte e poucos anos. Infelizmente, não posso mais me incluir neste grupo. Prosseguindo aqui, Companhia das Letras ainda, dois livros de Fabiane Guimarães. Também uma autora que eu imagino ser brasileira. Vamos ver aqui. Nasceu no interior de Goiás, aqui. Interior de Goiás em 1991. Então, ela está mais para a minha geração, né? Onde cresceu e começou a escrever ainda criança, tornou-se jornalista pelo ONB e tem outros livros publicados e tudo mais. E a revista digital Asmina. Temos dois livros dela aqui. Como se fosse um monstro e Apague a Luz se for chorar. Bom, vamos ver aqui do que se trata. Cecília não sabe muito bem o que fazer com a própria vida. Depois de se mudar de Brasília para o Rio de Janeiro, a jovem ainda não conseguiu encontrar um emprego e nem organizar o seu futuro. João, pai solteiro de uma criança com paralisia cerebral, tenta levar a vida como pode. Trabalha como veterinário na capital federal durante o dia e procura formas de ganhar mais dinheiro à noite. O objetivo é juntar uma quantia suficiente para bancar um tratamento experimental para o filho. Ao costurar essas duas histórias, a de Cecília e de João, Fabiane Guimarães cria um suspenso impactante sobre o que significa ser parte de uma família e sobre os limites que estamos dispostos a ultrapassar para mantê-la. Muito bem, se alguém leu Apague a Luz se for chorar, coloca aqui embaixo se gostou, se não gostou, se vale a pena ler ou não. E aqui temos Como se fosse um monstro. Em seu segundo romance, Fabiane Guimarães explora os limites da maternidade, da escolha feminina e da expectativa social. Vamos lá. Damiana nasceu no interior de Goiás e ainda jovem se mudou para Brasília para ser empregada doméstica na casa de uma família. Durante sua rotina de trabalho, ela começa a ver uma movimentação estranha de moças que aparecem para entrevistas. Meses se passam e nenhuma delas é escolhida, até que a proposta se vira para a própria Damiana ser barriga de aluguel para um casal. Meu Deus! Será que foram os patrões dela? É, deve ser, né? Os patrões dela propõem que ela, Damiana, empregada, trabalhe como barriga de aluguel, faça a gestação de um bebê. Bom, essa será apenas a primeira decisão crucial que a jovem enfrentará. Ao longo de seus anos férteis, ela precisará entender seu papel no mundo, sua ligação com o outro e até onde está disposta a ir para cumprir seus desejos. Ao contar sua história para uma jovem jornalista, Damiana impactará para sempre a vida de várias pessoas ao seu redor. Parece interessante, parece roteiro de novela. Já teve novela chamada Barriga de Aluguel, né? Se não me engano foi da Glória Pérez com essa questão. Interessante. Bom, continuando aqui, mais um livro da companhia, esse daqui chegou para mim outro dia, não, chegou ontem, né? Tá fresquinho, fresquinho. É o livro que deu origem ao novo filme de Martin Scorsese que se chama Assassinos da Lua das Flores e ele foi escrito por David Granin. Aqui tem imagens do cartaz do filme, esse aqui é o Leonardo DiCaprio, esse aqui é o De Niro e essa atriz eu não sei quem é mas interpreta uma mulher indígena e tem aqui por baixo da sobrecapa o livro mesmo assim com a capa original Assassinos da Lua das Flores não é Rua das Flores é Lua das Flores Petróleo, Morte e a Criação do FBI. Esse livro é um bestseller eu não sei se ele é de ficção ou de não ficção vou ler o que está escrito aqui atrás bestseller do New York Times e escolhido como livro do ano por mais de 10 jornais e revistas americanas Assassinos da Lua das Flores traz a impressionante história real da primeira grande investigação de homicídios feitas pelo FBI as misteriosas mortes de índios Osages nos Estados Unidos da década de 1920 Donos de uma enorme reserva de petróleo estes indígenas foram as pessoas mais ricas do mundo na época até serem assassinados a sangue frio um a um baseado em anos de pesquisa e trazendo novas evidências sobre o caso o prestigioso repórter da New Yorker a revista New Yorker David Graham ai eu li o nome mas na verdade é Graham David Graham recria os passos da investigação e revela seus segredos mais sinistros por meio de sua habilidade narrativa Graham evidencia a forma indiferente e preconceituosa com que os indígenas eram tratados fator que permitiu aos assassinos agir impunemente por tanto tempo o resultado é uma narrativa envolvente e perturbadora é isso ai que acabou de se transformar em filme de Martin Scorsese bem bacana né pra seguir aqui com a companhia das letras eles mandaram também dois livros do Coutsy que é um escritor sul-africano vencedor do prêmio Nobel de literatura alguns anos atrás temos aqui o mestre de Petersburgo e também vida e época de Michael K Michael K vou começar aqui com esse vida e época de Michael K o sul-africano Michael K negro e pobre perde a mãe e passa a viver como andarilho num país convulsionado pela guerra civil cada vez mais destituído dos elementos que o ligam ao mundo ele inicia um processo crescente de animalização talvez o único refúgio numa época marcada pela barbárie esse é um romance de 1983 então já tem 40 anos e valeu a JM Coutsy o seu primeiro Man Booker Prize que é um prêmio bem importante de língua inglesa aqui a cara do escritor é um sul-africano de pele branca nasceu na cidade do Cabo na África do Sul em 1940 e autor de muitos livros e vencedor de vários prêmios literários como o próprio Nobel de Literatura o outro livro o mestre de Petersburgo vamos ver do que se trata um romancista russo vai a Petersburgo que é uma cidade na Rússia para desvendar os mistérios que cercam a morte do seu enteado seria um enredo banal não fosse o fato de que o romancista em questão é Fyodor Dostoyevsky e o provável mentor do assassinato Sergei Nietkyev o enfant terrível do anarquismo russo de meados do século XIX à primeira vista tudo separa os dois personagens mas talvez o escritor e o terrorista não sejam tão diferentes assim então ele transformou o Kotsi transformou Dostoyevsky em personagem e imagino que seja um romance histórico então fiquei curiosa vou ler aqui até a orelha o enredo desse romance parte de uma conjectura o encontro em Petersburgo entre o escritor Fyodor Dostoyevsky até então com 48 anos e o agitador anarquista Sergei Nietkyev eu não sei se estou pronunciando certo que tinha 22 anos para atingir pela via da ficção uma verdade que só a literatura é capaz de criar a prosa de J.M. Kotsi que penetra na consciência de seus personagens com impressionante desenvoltura dessa vez investiga os subterrâneos da mente do escritor russo que mais influenciou a literatura no século XX e é isso tudo se passa na capital do império tsarista a cidade de São Petersburgo em 1869 quando Dostoyevsky estava retornando de um período na Alemanha caramba interessante ousado transformar Dostoyevsky em personagem eu fiquei curiosa continuando também esse é mais um escritor vencedor do prêmio Nobel de literatura e esse livro foi enviado pela editora Record Felicidade de Herman Hesse um autor que eu já resenhei aqui no canal eu resenhei Demian Siddhartha o Lobo Estepe são vários livros dele ele é muito muito bom escritor um autor refletindo sobre o cotidiano e o ofício de escrever esse é o Herman Hesse de Felicidade nessas pequenas histórias ou reminiscências encontramos o autor em sua escrivaninha lendo as cartas de seus leitores cartas por vezes melancólicas engraçadas ou espirituosas em seu jardim com roupas surradas recebendo o autor francês André Guide ou refletindo sobre o sentido de algumas palavras como felicidade ou sobre o motivo de ter usado uma determinada expressão em uma obra escrita 25 anos antes o que o leva a pensar sobre a sua rígida educação religiosa então é um livro de escritos de textos ensaios livros escritos em primeira pessoa pelo próprio autor Herman Hesse né eles foram escritos entre os anos de 1847 e 1961 são textos que mostram Herman Hesse maduro preparando-se para enfrentar a ideia da morte é isso aí uma coisa mais intimista e mais pessoal do autor Herman Hesse prosseguindo aqui então temos dois livros da editora Instante começando por Sempre Susan um olhar sobre Susan Sontag é um livro de memórias de Sigrid Nunes Susan Sontag é uma escritora americana na verdade então é uma autora escrevendo sobre outra autora ambas são americanas em 1976 a ensaísta e romancista Susan Sontag tinha 43 anos e uma carreira consolidada enquanto se recuperava de uma mastectomia mastectomia né cirurgia para retirada dos seios contratou a recém-formada Sigrid Nunes para datilografar sua correspondência em meio a essa convivência Nunes e David Reif o filho de Susan Sontag começaram a namorar não demorou para que o icônico apartamento de Sontag em Manhattan se tornasse também a casa de Nunes por pouco mais de um ano então a autora foi nora da escritora Susan Sontag né sempre Susan é o retrato íntimo de uma das figuras culturais mais estimadas de seu tempo não se trata de uma biografia mas de um caledoscópio de lembranças que Sigrid Nunes formou sobre Susan Sontag e como tal segue o movimento da memória elíptico laconar sem ordenação sem conexões óbvias muito bem eu acho que esse livro é um tipo de leitura que faz sentido para quem conhece né a Susan Sontag eu já ouvi falar dela muitas muitas vezes mas nunca li nada da da Susan e aqui nós temos o outro livro mandado pela editora Estante As Mãos da Minha Mão As Mãos da Minha Mãe de Carmele Jairo Carmele é uma escritora basca é uma região dentro da Espanha chamada País Basco a vida de Nereia não anda bem o trabalho não a estimula não tem tempo para a filha e sente que o casamento está ruindo um último golpe ainda atinge a sua mãe Luisa é encontrada vagando pelas ruas com a memória gravemente comprometida a partir de então Nereia passa também a carregar o peso da culpa por não ter detectado a tempo as mudanças no comportamento da mãe algo que talvez pudesse ter evitado a crise que culminou na sua hospitalização nas longas horas em que permanece ao lado da cama de Luisa percebe o apego da mãe a uma lembrança da juventude que o esquecimento não dissipou ela chama sem parar o nome de Germain alguém de quem Nereia nunca tinha ouvido falar com a ajuda de fotos antigas da família descobrirá um episódio fundamental na vida de Luisa ao mesmo tempo Nereia será forçada a enfrentar o próprio passado bacana eu gostei também da sinopse eu gosto dessas tramas familiares costumam me tocar bastante e para encerrar mais um livro de uma autora feminina essa aqui é Joandirian o nome da autora e o livro se chama Noites Azuis foi publicado pela editora Harper Collins em dezembro de 2003 após visitar a filha no hospital Joandirian perde o seu marido vítima de um ataque cardíaco fulminante o choque dela foi grande e o processo de luto da jornalista resultou num livro chamado O Ano do Pensamento Mágico obra na qual explora suas experiências pessoais porém poucos meses após a publicação do livro em agosto de 2005 Quintana a filha do casal também acaba falecendo quer dizer duas tragédias ela perde o marido e a filha num intervalo de dois anos como tributo a filha Joandirian escreveu Noites Azuis que retorna às livrarias em nova edição pela editora Harper Collins considerada uma das precursoras do novo jornalismo e uma das vozes mais poderosas da literatura contemporânea Dirian explora memórias vividas na infância da filha refletindo sobre seu papel como mãe além de analisar os próprios medos angústias e dúvidas é considerada uma continuação do livro O Ano do Pensamento Mágico que foi o livro que ela escreveu para lidar com o luto da morte do marido é isso uma obra sensível imagino que muito íntima Noites Azuis esses são os livros que eu queria mostrar para vocês hoje depois eu faço um novo vídeo com mais livros que chegaram este mês esse daqui é só uma parte lembrando que todos eles estão aqui embaixo na descrição caso você queira comprar usando os links que eu deixei aqui embaixo da Amazon e da Estante Virtual você ajuda o canal porque uma parte da sua compra vem para o canal e isso é uma maneira também de ajudar este projeto um beijo a todos a gente se vê no próximo vídeo então até mais Tchau 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 Tchau